Hello, hello, liga outra vez pra me dizer que não chegou ao fim Som, imagem do som de São Paulo, meu amigo Luiz, que é o pai da Carol Charles Produções, Pernambuco, Júnior, alô Júnior, meu primo Tamo junto, que Deus te abençoe cada vez mais Júnior, aquele abraço viu Meu amigo Luciano, feliz aniversário, muitos anos de vida pra você Luciano, te amo, te amo pra sempre, te amo pra sempre Sai daqui, eu acho que vou na sua casa A galera da Lotus, saúde A Lotus, na verdade a Lotus está mudando os artistas de Sergipe Está deixando todo mundo mais bonito É engraçado que todos os artistas estão lá na Lotus, é incrível, cara Doutor Darciane e Marcos Lima Vocês estão fazendo história aqui, embelezando todos os artistas de Sergipe Vocês estão mudando todo mundo, todo mundo está ficando mais bonito, mais lindo, mais espetacular Parabéns, vocês são maravilhosos A galera da Intercel, meu amigo Anderson A riqueza em pessoa aqui presente Muito obrigado pelo espaço, viu Obrigado por assistir